Bom dia, bom dia galera Bem-vindo ao canal Daniel Criações Iniciando esse vídeo aqui com Esse galo aqui, mestiço, cantando Vou mostrar aqui pra vocês Essa rolinha aqui É rolinha caldo Caldo de feijão, como o pessoal aqui conhece do trecho É rolinha roxa, como alguns conhecem Ela, por incrível que pareça Eu peguei ela aqui na cozinha daquele carro Ela passou voando Aí eu peguei ela pra fazer esse vídeo aqui pra vocês Só que é um pássaro protegido pelo Ibama Um pássaro selvagem Por isso eu não crio Só eu crio mais pássaros ornamentais Periquito mesmo Calopsita, pavão, essas coisas Só pra mostrar aqui pra vocês como ela É um pássaro muito bonito Rodinha caldo, tem um olhinho vermelho Então só até lá Muito linda a natureza É isso aí galera Tenha um bom dia Se vocês têm assistido o vídeo de manhã E até a próxima